Presta atenção nessa reportagem, para você ver até onde vai a sensibilidade do trabalho dos nossos bombeiros. Que os bombeiros têm como dedicação o quê? Guardar e salvar vidas, independente de quem for. Mas esse caso foi diferente, não foi uma vida que eles foram salvar. Eles foram salvar um boneco, que aí depois da reportagem, você avalia se esse boneco era apenas um brinquedo ou se que ele representa, e para a pessoa que é proprietária desse boneco, o tamanho do sentimento dela após ver que os bombeiros foram lá e resgataram esse boneco. A reportagem é do Luan Wozniak e você tem o detalhe da informação no Cidade. Oi, Zanotto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Eu estou aqui do ladinho dos atores dessa história, dos personagens dessa linda história que aconteceu aqui em Joinville. Para contextualizar um pouquinho, o Sérgio é o responsável pelo Nico, esse boneco aqui que ele tem há mais ou menos sete anos. E é um xodó dele, só que no último fim de semana, no sábado, o Nico acabou caindo do terceiro andar de um prédio. E aí foi um desespero total, né Solange? Isso mesmo, ele levou o boneco para pegar um sol, sentou no beiral da sacada e o boneco caiu. E para desespero dele, a distância era muito grande, ele começou a chorar, a ficar nervoso. Ele estava passando o dia com a minha irmã, né? E daí ela me ligou na hora e a gente tentou acionar o vizinho, ver o que poderia fazer, mas não tinha solução. Daí pediram para a gente esperar o vizinho chegar, que mora no primeiro andar, para tentar descer, mas não tinha como. Daí me veio uma ideia de tentar ligar para o bombeiro e pedir ajuda. Todo mundo falou até que eu não ia conseguir, que iam pensar que era trote, mas a gente explicou e os bombeiros foram muito atenciosos com a gente e resolveram. Só que aí nesse intervalo, do sábado para o domingo, o Sérgio infelizmente chegou a passar mal. Passou mal, a gente teve que ligar para o médico dele para aumentar a dose da medicação, teve insônia, né? E a gente resolveu esperar até domingo, né? E como não apareceu ninguém, não tinha ninguém, a gente ligou para os bombeiros. Foi aí então que entraram esses heróis em ação, o Pedro, o Everaldo e também o Farias, que participaram do atendimento dessa ocorrência. O Farias, conta um pouquinho, como é que foi receber? É um chamado diferente para vocês? É bastante diferente, né? Porque é uma pessoa especial, né? Que é uma criança, a idade que ele tem, né? Foi bastante dificultoso, mas bastante prazeroso no final. Você estava comentando antes que tiveram um grande trabalho para tentar retirar esse boneco. Ele estava em cima do que, exatamente? Ele estava em cima de um telhado. Nós tivemos que passar na parte de... para pular três etapas, né? Passando com escadas. Após, temos que laçar ele para conseguir tirar. Depois de laçar, felizmente, foi entregue daí para o Sérgio. Feliz, tranquilo, poder dormir normal. E agora, qual que é o sentimento para vocês de poder ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro? Porque para o Sérgio, esse boneco tem uma representação muito especial. Não, para nós, o nosso serviço todo, ele é prazeroso. Mas sempre tem um especial, como quando é para uma criança ou para um especial, assim, né? Para nós, para mim, pelo menos, foi bastante prazeroso, sim. Everaldo, já tinha participado de um atendimento parecido como esse? Foi algo diferente para você? É, a gente atende diversos tipos de situações, né? Só sai para atender acidente, incêndio, desabamento, outras ocorrências. Essa aqui é a mais especial que a gente atendeu até hoje, né? Eu, particularmente, para mim, é a mais especial. Pedro, vê o olhar dele depois de receber o boneco. Foi especial? Ah, inexplicável. É, nós fomos treinados para muita coisa, mas um chamado desse foi muito especial. Foi, realmente, a gente não pensava que ia receber, mas foi uma situação inédita, muito, muito prazerosa de atender. Muito bacana, um trabalho muito bonito, Isanoto. Inclusive, o Sérgio não larga o Nico em momento nenhum. Agora, Solange, eu quero saber que mensagem que você deixa para esses bombeiros que se colocaram no lugar do outro. Como você estava comentando, tem muita gente que pode achar que é trote fazer o atendimento de uma ocorrência assim, mas eles não. Independente, vieram até aqui e fizeram esse atendimento para vocês. É, em nome da minha família, em nome do Sérgio, né? A gente só tem a agradecer. Muita gratidão para vocês. E, olha, muito lindo o serviço de vocês. E por terem acreditado que não era um trote, né? Por ter vindo e a ocorrência, assim, foi... Não demorou muito, né? Pediram um tempo para a gente. E o maior fato foi quando o Sérgio viu esse boneco que vocês puderam entregar para ele, que ele viu na mão de vocês e ele dizia, é meu, é meu, né? Então, assim, para a gente não tem preço. Agora, o Everaldo, antes estava comentando até nos bastidores, que fez um convite para o Sérgio, né? A gente faz o convite para o Sérgio comparecer junto com a família dele, os amigos, para visitar o nosso Corpo de Bombeiro, que ele está aberto para a comunidade, né? Quem querer visitar o Corpo de Bombeiro de Joinville, as portas estão abertas. Chego lá e serão todos bem recebidos. Tá certo. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso que a gente gosta de mostrar. Histórias de compaixão e também de empatia. Zanotto, eu volto com você aí no estúdio. E é isso que a gente gosta de mostrar.